A preocupação ambiental tem feito a administração pública adotar critérios ecológicos e promover as chamadas compras verdes. Para tornar a prática obrigatória em todo o governo, um projeto de lei já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado estabelece normas de sustentabilidade para as compras governamentais. A administração pública gasta todos os anos cerca de 600 bilhões de reais em contratos de prestação de serviços e de compras, que vão desde o mobiliário a produtos de limpeza, contratos que seguem as regras da lei de licitações de 1993. Agora um projeto de lei do Senado quer aperfeiçoar essa legislação incorporando o conceito de compras sustentáveis, também conhecido como compras verdes. Pelo projeto, critérios de sustentabilidade serão considerados na análise das propostas. Em caso de empate, terão preferência bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que investam em projetos ecossustentáveis. Os bens adquiridos deverão obedecer a critérios de proteção ao meio ambiente. O diretor de responsabilidade socioambiental do Ministério do Meio Ambiente explica que alguns requisitos já vêm sendo adotados pelo governo federal. Uma norma de janeiro de 2010 determina, por exemplo, que as licitações levem em conta os processos de fabricação, uso e descarte do que é fornecido para órgãos públicos. Ele apoia a proposta em tramitação no Senado. A apresentação no Senado de propostas que levem a esse debate são fundamentais para que a gente possa, em breve, estar consolidando um marco legal que dê essa segurança e que garanta que as contratações de compras públicas sigam esses critérios de sustentabilidade, porque isso é o que a modernidade exige, isso é o momento atual da crise ambiental global existe. O que existe hoje é boa vontade já de alguns executivos, de alguns homens que fazem o poder público e entendem essa necessidade de sustentabilidade, mas não existe uma definição na lei das licitações. A colocação feita da alteração hoje pelo projeto de lei meu, certamente, já vai representando um marco aí para mudanças definitivas daqui para frente, como anda o mundo voltado para o meio ambiente. O projeto está agora na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.